Seja muito bem vindo para mais um vídeo, hoje a gente está aqui para jogar um jogo que é sucesso entre as criançadas Então bora o que é o PKXD Então vamos aqui, eu vou ensinar vocês a fazer uma conta Eu só vou dar uma travadinha porque senão dá para aparecer meus dados pessoais Se caso for precisar, não sei Se não for não, só vamos clicar aqui em novo jogador Basicamente é isso Bem, acho que é isso, acho que nem preciso fazer conta Vamos dar uma olhada aqui O jogo está estourado aqui, mano Vamos dar uma abaixadinha nele aqui Tá, acho que não preciso fazer conta no game Concordar e continuar, vamos ver Bem, acho que não, né Tá, então a gente vai criar um personagem para a gente Bora ver aqui o que eu vou querer Deixa eu ver aqui Esse aqui, ó Esse Mas eu queria um Mas eu queria um Cor de pele minha Acho que é Acho que é Não Acho que é isso aqui, minha cor de pele É Cabelinho Quero meu enrolado Vamos colocar esse Vou pegar uma blusinha Esse tamanho é da hora Vamos pegar um shorts Não, uma calça, né A calça Um tênis Com um tênis preto Aí E vamos tirar esse óculos aqui Que eu não quero óculos Ó, tem um mochilinho aqui, cara Tem como comprar, mano Que da hora A gente tem um dinheiro bom, tá? Dá um, cara Se você começar Não Não Volta aqui o meu personagem Ai Que droga Vamos enrolando Então Por aqui Vamos voltar em sequência Tiro o óculos Tênis Não quero isso Calça Certo Camiseta Cabelo Esse Rosto Esse Não, eu tiro o chapéu, mano Rosto Certo Agora Preciso mudar a cor de pele Que é esse aqui Aí Pronto Voltou pro sinal Esse normal Ó, cadê o tênis? Aí Agora Pronto Só escolher aqui Apertar o salvar O louco Que esparta Ó Não Vamos colocar o Game Pugio 78 Jogar como convidado Registro o jogo Tem como registrar o game Então Aqui nesse momento Vocês vão colocar o e-mail Confirmar o e-mail Senha Cisca Cisca Caracteres E Confirmar a senha Beleza? Eu vou dar uma pausinha Só aqui pra mim Registrar a conta Beleza? Volto com vocês Vai pessoal Basicamente é isso Fez O que eu falei pra vocês Punha o e-mail Confirmar o e-mail E Colocar a senha Pelo menos Oito caracteres E Confirmar a senha Só isso E a conta Foi criada Ó Desde que hora A gente tá aqui dentro do game É só adicionar os gamepads Pra eu jogar Não tem como eu jogar Aqui É Pra Pular Pegar O Torque simples Pra pular Espaço É Pra abrir a mochila O e-mail É Muito mais Corra Olha Corra Corra Olha Olhar Ótimo Botão Drito Do mouse Aí Não Tô Colocar esse aqui Não dá É Giração Tá aqui Rapida Giração Gravar macros É Usar Não sei o que lá Sei o que lá Acho que é isso Basicamente é isso Acho Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Qual que é o objetivo do game Eu vou ter que mudar Esse negócio Que tá Tá errado Aqui O botão Que pra cima Que isso Será que Que a gente tem que fazer Num game Será Cara Tem que tentar Achar O que a gente tem que fazer Aqui Nunca joguei Esse jogo Hum Deixa eu ir Aqui na minha bolsa O que que tem Lá saiu Ué Vai entender Tem uma casa Aqui A gente vai nessa casa Uma chave Você pode passar aqui Não O que que tem Tem que ir pra cá Nada 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 Tem nada 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 Vamos olhar O que que tem No jogo Que fazer Opa Saúde Como tirar foto Ó Que da hora Tirou Não quero salvar Não Descarta Um Do que mais Tem Tira aqui Alguma coisa Aqui Será que Que é o jogo Vamos ver O pessoal Deve estar me olhando E falando Nossa Esse cara Não sabe jogar Mano E pior Que não Lá Vamos lá Tá marcando Um mapinha Aqui Tá marcando Um negócio No mapa Aqui Vamos lá Então O que que Tem ali Ah Será que isso Aqui é minha casa Ah Que da hora Mano Eu tenho Casa Eu tenho Um Um Dois Três Um Tem 120 mil Isso aqui é Que Quantos 100 mil Não é Posso comprar Essa Isso aqui é 60 Se que Não der É caro É caro Isso aqui é 400 Isso aqui é 40 mil Isso aqui é 70 mil Daqui 200 30 mil As casas mais da hora Tipo dinheiro de verdade Ah é Chato isso Casa Shopping Confeitaria Casa Criperama Criperama Ah Eu gostei Dessa Dessa Acho que Deve ser Da hora Essa aqui Acho que vou pegar Essa aqui Ou não Ou não Isso aqui é Da hora Vou pegar Essa aqui Casa container Aí Comprada Pega Sai Mas cadê Eu quero montar Minha casa Como que eu monto Minha casa Eu quero montar Minha casa Aí Essa aqui Essa que eu quero Aí E agora Eu posso entrar Dentro da minha casa Vamos ver Agora eu posso Entrar dentro da minha casa Eu acho Tá entrando Vamos ver Ah Que da hora Mano Vamos ver Tem como colocar Móveis Mano Que foda Pera aí Vamos ver O sofá Então Ó Tem Sofá Nossa Mas tu tem que comprar Que tipo Vamos pegar Uma mais baratinha Aqui Ó Este madeira Da hora Quatro mil Tem dele Cara Vou pegar Esse Vamos ver Aqui vai ser A sala É Então Pera Vamos mover ele Para cá Quero colocar ele Aqui Aqui Não Aqui mesmo Mano Vai invertindo 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 Opa Eu vou colocar ele Bem aqui Aí Acho que aqui Tá certo Aí Agora ainda vem aqui E pega esse daqui Daí a gente vira 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 Cheque Pô Cadê o sofá aqui E colocamos aqui Aí Ficou da hora Ficou da hora Bacana Bacana Agora vamos Voltar aqui Volta 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 Não Pera Agora Correndo Volta Tudo 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 Ok Agora a gente vai pegar Pegar uma Eletrônicos Eu quero uma TV Eita Empeci Mano Ah Eu vou montar um quarto Pera Primeiro eu vou montar a sala Vamos montar a sala Primeiro aqui Preciso achar uma TV Muito doido O que é isso aqui Isso aqui Isso aqui é uma TV Não Não tá com cara de TV Isso aqui não Isso aqui sim Tá com cara de TV Ou é um quadro isso O que é isso Será Eu não sei se tá de ponto cabeça Não tá Não entendi Esse negócio Eletrônicos Eu queria uma TV Mas não tá dando certo E pior que eu não sei se é TV Ou não Vou pegar esse aqui Então Vou pegar esse aqui Vou colocar aqui Aí Foi Não Agora eu não quero mais Agora eu vou pegar Um Pegando esse aqui E vou colocar Bem aqui Vira 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 Aí Só pra não ficar tão chata A sala A gente volta pra cá O que é isso Será E vou pegar Um desse daqui E vou colocar Bem aqui Aí Agora a gente vai voltar Depois eu vou montar o quarto Calma aí Vamos montar esse aqui primeiro Vamos pôr uma mesa Bem aqui Uma mesa Que é de madeira também Vamos ver se tem de madeira Tem Gostei 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 mais dessa redonda Vim colocar Ela bem aqui Pronto Agora a gente volta Cadeiras De madeira também Se tiver Vamos ver se tem Acho que não Põe esse tronco Tem ok Blocão ok Daí outro Ok Um pouquinho Um pouquinho Mais pra Aqui Aí Vai ser de quatro Outro Outro Aqui Não tá Muito reto Mas também Tá bom Cadê o E outro Aqui Fechou Aí Agora a gente vai montar O quarto Não tá Não tá Aquelas coisas Mas tá bom Agora vamos pro quarto Vamos voltar Ah tem que pintar a casa também Jardim Ah capaz que eu não vou colocar esse cacto Esse aqui né Cadê o cacto? Ah Sumiu Esse aqui ó Bem aqui ó Ué Pode ser colocado só aqui Então vira 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 Pronto Aí Agora vamos voltar pra dentro da casa Hum Vamos montar nosso quarto Meu quarto vai ser Deixa eu ver Mais da hora que tiver Hum Posso ter dois Eu vou montar aqui ó Vamos em armários Vamos comprar Agora a roupa Bem da hora mesmo Vê Hum Gostei desse Vamos pegar e colocar de mim aqui ó Aqui Pronto Agora a gente vai vir pegar uma cama Cadê cama, 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 cama Camas aqui Vamos pegar essa Topzeira De mãe E Aham Aham Vamos pegar um PCzão agora Um PC Elétrico doméstico Vamos pegar um PCzão aqui Da NASA né Colocar bem aqui ó Vou colocar bem aqui ó Vai pra janela Aqui Jack Agora naí volta E vamos pegar umas Uma cadeira Na cadeira da hora Na cadeira da hora também Vamos ver aqui Se eu acho que não é loucona Que eu vou colocar Pô essa é louca hein cara Vamos colocar essa aqui ó Aí Fechou Agora vamos ver se tem decoração Vamos colocar no quarto Chegueiro Decorações Aqui Achamos aqui já Pegar essa estante Zona de livro aqui Vamos colocar bem aqui ó Aqui Vamos vir aqui agora E apanhar Esse daqui Esse daqui é um tapete Ô louco Vamos É Vamos colocar aqui Vai pegar agora Pegar Vamos ver o que mais tem aqui Ó Da hora Esse aqui Cadê Aqui Vamos colocar bem aqui ó Aí Tô precisando de passar aí Pra ver como é que tá Pra finalizar Ah Tá fechado o resto Hum O que mais a gente pode pôr Esse quadro Esse quadro aqui Vou colocar bem aqui ó Aí Fechou Cheguei Vamos lá ver como é que tá Vamos ver como é que tá Vamos ver como é que tá O casal O casal Ela ficou da hora A terra Vamos ver como é que tá A TVzinha aqui Como é que senta Ah Que da hora Mano Como é que sai Como é que sai Como é que sai daqui Aí foi Saiu Vamos ver o quarto Olha rapaz Não é que ficou bom Lá ficou pra fora A coisinha Não é que ficou bom mesmo Cara Olha lá A caminha aqui Você vem aqui Deita Dorme E você pega ó Tá comendo tapetão Então é isso galera Basicamente é isso Vim trazer esse gamezinho pra você De que tal sucesso Nessa criançada E eu vou trazer pra vocês Espero que você tenha gostado muito Deixa o like no canal Se inscreva aí E até o próximo Falou É nóis E Fui Um beijo pra quem quer Não gosto pra quem não quer Falou É nóis